Eu só queria a porra do Bolt mané. Se eu ganhasse o Bolt aqui ó, já ia ser como? Conteúdo. Tá até hoje atrás de Zaratan 5. Chega no Bolt 5 aqui mané. Eu libero o Zaratan pra você. Bora pra onde esquece. Cria uma sala, vou puxar Bolt 5 pra você. Duvido. Manda convite de amigo aí. Caralho Cold, se você tiver Cold, te dou 10 mamadas a senhora. Bateu na minha cara, filho. Tu não tem ele não. Se tu tiver Bolt, moleque. Cadê Young? Vem também. Cadê as Ranked? Tá caindo meu nome. Tem o Bolt 5 e entra o CC. Depois eu se chamo e eu solto pra ele. Caralho, meu. Caralho. Vou te mamar. Tem um Natal assim. Caralho, vou jogar até bugando o passo esse modo zumbi, gente. Não é possível. Come, tem Bolt 5 e vai lançar a brava pra nós. Então você compensa? Agora é só no final da sala. Não acredito nisso, não. Meu filho, se tu que tá assistindo não acredito, imagina eu que tô jogando. Eu não tô botando tanta fé assim que aí tem, não. O cara tá falando que tem Bolt 5 até na conta fake dele, pô. Quando o Hack tava 1, ele... Porra, dizimou esse modo zumbi aqui. Não é possível. Se do nada vocês veem o boss voando, parado, congelado aí, não assusta não. Deve ser muita habilidade do mano KNG. Ele falou que tem nessa conta e tem outro Bolt 5 na fake. Ele falou que vai esperar. Nós abrir o baú aqui, lançar outro e dropar mais um 5, filho. Se vocês não tão entendendo, mané. Mané, caso eu não tava achando esse Bolt 5 nem pra comprar, filho. O maluco brotou do chão ali. Poxinho, eu tenho, mané. Eu espero muito que Deus abençoe essa sala e que esse amigo aí não caia dela. Tinha um hack antigamente que era muito bom. Isso não atrapalhava o jogo de ninguém. Aquele que mata o boss nem o tira. Pra porra, eu sou a favor dos hacks, tá ligado? Mas no modo zumbi, mané. Foda-se. No modo zumbi, quem quiser chitar aí comigo aí, fica à vontade. Eu não ligo não, mané. Não vou reportar, vou fingir que não vi. É igual aquele segurança de mercado, mané. Chega dois negão encapuzados. Pegando Doritos ali e saindo andando. Tu não vai me enxergar. Tu só vai fingir que não viu nada, mané. Esse cara... Esse cara... Esse cara... Esse cara é um traço misterioso aí na minha sala. O zumbi voando no teto parado. Eu não vi nada, não, mané. Não vi nada, não. O que aconteceu? Não, não era eu, não. Meu cachorro tava na minha conta esse dia aí, ó. Tá lembrado, não. Agora, se for ranqueado, eu vou xingar mesmo, mané. Foda-se. Hack de MZ é só pra ajudar, hein? Então, mané. Se um programador tiver me assistindo, viado, você só não ganha dinheiro porque não quer. Porque o cara, o cara, que ele sabe programar hack, ele deveria simplesmente vender um hack só com a função de modo zumbi. Eu duvido esse cara não fazer dinheiro. Duvido, filho. O que ia ter de vagabundo comprando isso aí, filho? Hackzinho de modo zumbi não tá escrito, não. Olha esses hacks aí de Uau, Ivara Parede, Mira Fantasma e não sei das quantas. Tá perdendo tempo, filho. Cria um hack só com função de modo zumbi pra ver se não vende. Caralho, até eu compro, filho. Maluco. Aí o cara vai lá, ó, compra por um dia. Porra, ele forra a conta dele. Só... Tá de arminho. Porque como? Ele vai criar uma sala privada só ele, mané. Trancou a sala, botou a senha, tirou a spec. Seja o que Deus quiser, mané. Quero ver o Bolt no vinho. Eu duvido que esse cara não faz dinheiro, viado. É só ele fazer as funções pra modo zumbi vender, mané. Aí, ó. Já dei a ideia milionária, mané. Se tiver programador assistindo aí, é só fazer a boa. Dá ideia não, boy. Dou ideia sim, filho. É pra modo zumbi, tá atrapalhando ninguém. Só tá ajudando. Mas na moral, cara, ó. Você tem uma conta fodida igual a minha, mané. Tu tem a oportunidade de um fucking dia farmar todo, tudo com modo zumbi e tenta te oferecer permanente. Em questões de segundos, minutos. Tu não vai querer, mané. Sem atrapalhar ninguém. Só vai beneficiar o amiguinho. Atrapalha o bolso do GM. Atrapalha nada. Vai ajudar, filho. Quem não ia querer ter a N94? Ter o Bolt. Ter a Kaistin Punk. Ter Justiceira. Ter faquinha de modo zumbi. Ter foice. Ter o caralho aquário. Pô, tem uma variedade infinita de arma de modo zumbi, viado. Tô falando, filho. O cara que é programador não ganha dinheiro porque não quer. Só ele vender um hack aí, ó. Com função de modo zumbi. Acabou. Não tem que fazer hack de UAU, de Imbot. Faz hack só pra modo zumbi, mané. Acabou. Vende aí por R$ 50,00. Duvido, nego, não comprar. Do nada assim, ó. Ia ter vagabundo com 20 AN94 VIP no baú. Ninguém entender nada. O cara, porra, mané. Tu joga desde que chegou a A, mané. Jogo desde o beta. Caralho, me ajuda. Ah, mané. Era um bug. Era um bug aí que tava tendo. Aproveitei. Ninguém sabia. Só eu. Valeu pela ideia. Já tô fazendo. Que isso, mané. Ó, libera o beta teste aí pra nós. Libera o beta teste aí, ó. Só pra rir. Que, ó, eu penso. O cara tá lá desempregado. Tá ligado? Porra, o cara ia fazer uma renda ali pra pagar o aluguel. Leite da filha. Entendeu? Comunidade do Crossfire ia comer. Olhar. Ia, porra, mané. Vou comprar pra ajudar o cara, mano. Tá ligado? Aí, se vocês comprar, vocês me chamam pra sala. Só pra mim ver se tá funcionando. Tá ligado? Eu não quero me aproveitar de nada, não. Eu só vou ficar na sala só pra... Só pra ver, né? Né? Pá. Esse cara vai criar o hack e vai botar lá miolo cheats, tá ligado? Eu vou botar oferecimento pãozinho, mané. Que deu a ideia. Fudeu. Conheço um mano que faz cheat pra jogo. Ele conhece Crossfire, Cocão? Assim, só uma dúvida. Só... Só... Né? Só... Só perguntando, assim. Só pra trocar ideia, mesmo. Ele não teria interesse, assim, no... Modo zumbi do Crossfire, não? Fala, pô, mané. Não dá pra ele... Dá pra ele dar uma mexidinha aí, umas coisas. Ver qual que é o rate do Bolt 5 nas partidas. Fazer com que a porcentagem do drop aumente e tal. Uns bagulho assim. Mas, assim, de curiosidade, tá ligado? Você pergunta pra ele, assim, na curiosidade. Pô, é possível? Aí você fala, pô, é possível. Você fala, pô, mané. Quando você estiver de férias aí, estiver fazendo nada, né? Só que quiser testar aí... Sim, ninguém liga não. Mané, caralho, eu tive... Mano, meus pensamentos, eles são infinitos. Olha só, rapaziada. Eu vou até montar o jogo, ó. O cara vai lá, né? Faz o trombique aqui que eu falei. Pá, pum. Aí o que o cara faz? Ele farma Bolt 5 a rodo na conta. Vai lá na ggmax.com.br. Anuncia cada Bolt por R$20,00, mané. Não, melhor, por R$15,00. Porque por R$20,00 todo mundo vende. Aí ele anuncia por R$15,00 com cada Bolt. Ele vai ganhar dinheiro. Com a sacanagemzinha. O cara que comprou a sacanagemzinha vai retornar o dinheiro. Porque farmou a cartinha dentro do jogo e vai estar vendendo. Puta que pariu, mané. Aí, ó. Tô dando dinheiro de graça pra vocês. Que tenham conhecimento. Pra que vender curso na internet quando você pode assistir minhas lives? Ah, cara, eu tô salvando a economia brasileira do Crossfire, cara. Tá vendo? É por isso que eu tenho que estar trabalhando sempre. Fui mandado embora as coisas que passam na minha cabeça, viado. Cara, criei a maior pirâmide já feita dentro do Crossfire. Foda-se. E logo menos vai ter a primeira história. O primeiro milionário a jogar Crossfire. Vai aparecer o mano-maninho. Aí vai falar, caralho, mané. Tava lá em casa, coçando. Domingão. Aí eu tava vendo o cara fazendo uma live. Né? Jogando um jogo falido. Ele lançou uma ideia lá, mané. E dessa ideia, eu botei em prática. E fiz acontecer. Tá aí. Hoje eu tô aqui e ele tá lá. Continua fodido, mané. O otário. Me deu a ideia de graça. Aí o cara fica rico e deixa eu tô na merda. Mas lógico. Você já viu o rico? Ajudando os outros? Assim de graça, do nada? Vai ter um outro que faz uma doação aqui e ali. Dá uma marmita pro mindinho. Apesar que pra fazer isso tem pra ser a ser rico. Eu mesmo, eu já ajudei bastante morador de rua aqui da cidade. Tipo, eu ia no mercado, comprava umas marmitas de 15, 20 reais e dava pra eles comer. Quando eu saía do trabalho. Aí tipo, o cara que é rico, ele nem sempre vai fazer isso não. A gente que não tem não é ajuda mais do que esses caras que tem condição, pô. Caralho, mané. Se o cara for o pica, ele vai conversar com o chat GPT, vai especificar e fazer o chat GPT entender o que é a porra do crossfire. O chat GPT vai deburrear o crossfire inteiro. Vai passar o anti-cheat do crossfire. Todas as funções possíveis editáveis de modo zumbi. Vai criar um executável. Caralho, mané. Minha mente tá derretendo. Caralho. Meu Deus. Que doide... Cara, muita coisa na cabeça agora. Meu Deus, velho. Caralho, eu vou ser preso, mané. Se eu não calar minha boca, eu vou ser preso. A 18 vai me denunciar, viado. Fudeu. Caralho, amanhã a polícia tá batendo na minha porta. Ô, meu nobre. Crime internacional aí, ó. A polícia vai bater aqui em casa. Opa, maninho. Tu que é o cara que tem um canal pãozinho? Ah, né? Eu não. Acho que é o vizinho ali da frente, ali, ó. Eu não conheço o cara aí, não. Ah, vou, vou lhe perguntar. Só daí eu saindo com a moto voada. E no pra puta que pariu. Xambra no dale. Vai, garotão. Ai, 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 ai. Também... Fui beitado. Caralho, eu fui ludibriado, mané. Será que é agora? Mané, eu vou infartar. Eu não vou conseguir. Ai, é o Bolt 3. Calma, calma. Deixa eu deixar o dono subir um... Vitor Hugo mandou 3 reais... Lavei ele, mané. Já tô... O que você acha dos caras a pagar pra entrar no... Que é isso, meu nobre? É o Bolt 5 mesmo? Caralho, meu nobre. Ai, desculpa, Vitor. Eu desnoiteei, viado. Eu não tava esperando ele agora. Eu ia falar, espero o dano sub... Caralho, meu nobre. É a primeira vez que eu vejo um homem na minha tela. Puta aqui, lá merda. O KNG é pica, mané. O resto é buraco, ladrão. Caralho. Não é possível. Por todos os deuses do Olimpo. Que Deus ilumine essa sala e não dê erro. Por favor, amém. Deixa só nós matar o homem. Se tomar esse erro seria engraçado, vai pro caralho, vai. Dá ban ele aí, mané. Dá ban ele aí. Vem falar merda essas horas ou não? Essas horas não, filho. Não brinca com coisa séria agora não, filho. Agora não. Morre, maldito. Ninguém... Ai, Calica. Eu não acredito. Meu amigo. Vou me tirar a guarda preta. Você vai na configuração da placa de vídeo e coloca tela cheia. Ai, minha guarda. Ai. Toma. Toma. Na cara deles. Na cara deles. Puta. Que poriu, porra. Yeah. Yeah. Porra. Tá lá, caralho. Aí, depois que o programador fazer a boa aí pra nós, vai ter vários aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.